Não é nenhuma surpresa que o gênero de MMORPG está imóvel há um bom tempo. Não é necessariamente um gênero morto, afinal de contas com o mobile ficando popular os lançamentos são quase semanais, principalmente de títulos orientais. Mas a grande dificuldade hoje tem sido achar algo realmente original para jogar. Top 10 dos mais jogados que a gente tem hoje conseguiu se consolidar e se manter estável no mercado, inclusive atendendo bem as várias comunidades, cada uma com seus interesses próprios. Quem curte PvE ainda está bem servido com Baldur's Cruise Online, World of Warcraft, Runescape, Final Fantasy XIV. Quem curte PvP ainda tem Albion, Black Desert e vários outros, incluindo novatos como o Crawford. Mas ainda assim são títulos que já estão presentes nessa mesma posição da lista há pelo menos 3 anos, sendo exceções o Albion e o Crawford que possuem pouco menos que isso de tempo de vida. Eu me lembro que quando o gênero estava no auge toda semana surgia um WoW Killer, um MMORPG escolhido para derrubar o título que se tornou divindade no mundo todo. E não faltavam justificativas do porquê isso aconteceu. Afinal de contas o game conseguiu por anos atender todos os tipos de público de forma igual, desde o novato ao veterano vindo de outros clássicos. Pensando nisso eu analisei algumas opções e cheguei à conclusão de que basicamente a única coisa que pode dar uma bela balançada nesse cenário seria o lançamento do Ashes of Creation. E nesse vídeo basicamente eu vou listar alguns dos motivos que me levaram a pensar sobre isso e os desafios que o ambicioso título da Entrepid tem pela frente. Antes que eu me esqueça, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor ou menor canal do mundo. E pra quem tá chegando por agora, que tal se inscrever? Assim você me ajuda demais com o canal e ainda fica por dentro das novidades em jogos. Tudo isso com apenas dois cliques. Então sem perder tempo, pare aí o que você estiver fazendo e embarque comigo nessa viagem em busca do MMORPG perfeito. Antes de falar sobre o jogo em si, a gente vai falar sobre quem tá por trás desse projeto. A Entrepid Studios é uma empresa relativamente jovem, fundada em 2015 e em outros tempos isso me deixaria bem receoso. Já que uma empresa comum demora no mínimo 8 anos pra se estabelecer e tentar fazer um jogo com tantas promessas como aconteceu aqui. Mas eu digo sobre outros tempos porque essa é uma imagem de fachada, já que apesar da Entrepid ser um nome ainda novo, os profissionais envolvidos num projeto somam mais de 40 anos de experiência no mercado de jogos, sendo alguns deles responsáveis pelo desenvolvimento de obras como EverQuest, Planet Sight, Saints Row e até Duke Nukem. Além de que o próprio cabeça da organização, o Steven Sheriff, se declara como um amante e jogador assíduo de outros games. Então referências não vão faltar. Agora sobre o jogo em si, o projeto tá avaliado em aproximadamente 30 milhões de dólares, o que é dinheiro pra caramba e provavelmente um dos games com a produção mais cara da história do gênero. Nossa! Desses 30, 3 milhões foram arrecadados num financiamento coletivo do Kickstarter em poucos dias e com mais de 20 mil apoiadores. Esse é o principal sinal de que a comunidade tá carente de novos títulos, já que voltando a afirmar, a Entrepid é uma empresa nova e não tem nenhum jogo anterior. Mas ainda assim as pessoas confiaram o dinheiro e apostaram na ideia. Diz a lenda que o próprio Steven e alguns patrocinadores não revelados desembolsaram o restante da grana. E provavelmente isso aconteceu. Do contrário, o jogo não ia estar sendo mostrado em lives frequentes no canal deles. Falando sobre o jogo, a gente vai ter um MMORPG diferente de quase tudo que você já viu. Como assim? Não entendi. Ao invés de ser apresentado a NPCs e ao mundo já formado, Ashes of Creation tem a proposta de colocar os jogadores num mundo totalmente devastado e dividido por algo que os desenvolvedores chamam de nós. Não nós eu e você, nós de nódulos eu acho. Óbvio. Dessa forma, digamos que vão ser feitas as divisões de terras entre os grupos de players, Como se fossem continentes e conforme os jogadores vão executando funções como craft e construção, Vão se formando vilas, reinos e distritos. E daí vem os NPCs e o sistema político. Tudo conforme as atividades que forem sendo realizadas. Esse é um ponto que até então me lembrou bastante o que acontece com as campanhas de Crawford. Mas lá os mundos vão sendo destruídos conforme as estações chegam. Então tudo que os jogadores constroem vai findar com o passar do tempo. Aqui a tendência é que os nós cresçam mais e mais se tornando assim potências regidas pelos próprios jogadores, Que vão escalar títulos de autoridade com base em quem fez mais pra consolidação do mundo. É um sistema interessante com certeza, mas aí tá o nosso primeiro problema do título. Como os domínios vão ser feitos de forma que algumas guildas ou grupos de jogadores Não dominem totalmente o mercado e as áreas de exploração do jogo. Vai haver um limite de domínio e um teto sobre até onde os recursos podem ser controlados? A gente já viu isso rolando em outros jogos de guildas dominando totalmente o mercado E dizendo quem farme e não farme em tal local. Além de fazer com que novatos que não acatassem as ordens nem mesmo tivessem chances de se defender. Eu não vou entrar em detalhes sobre o sistema, afinal de contas vai ser algo complexo Com a possibilidade de organizar caravanas e outras formas de comércio. O que eu quero é que vocês pensem não somente no que é prometido, Mas como isso influencia de modo geral na jogabilidade do game. E por mais que esse tenha sido apenas um exemplo, é importante analisar cada detalhe antes de criar uma expectativa. Outro ponto que eu devo ressaltar, o modelo de negócio do jogo a princípio é baseado na venda de pacotes, O que é bem comum para jogos que ainda vão ser lançados. Você compra um dos pacotes e tem a oportunidade de jogar desde os primeiros testes. Isso é bom, inclusive faz com que a desenvolvedora colete boas informações sobre o que ainda dá pra consertar Antes do game chegar nas mãos do mercado. E ser cultuado ou criticado duramente. Porém a confirmação que a gente tem é que assim como no famoso MMORPG da Blizzard, O modelo de pagamento vai ser feito através de mensalidades. E apesar desse ser um fardo pesadíssimo pra nós brasileiros, Já que geralmente as desenvolvedoras não fazem a conversão e adaptação dos preços pro real, E isso torna o pagamento um verdadeiro sacrifício, Ashes fez mais uma promessa, regionalizar o pagamento. E aqui sim a gente tem um acordo. Eu deixo claro mais uma vez que eu não concordo de forma alguma com o pagamento de mensalidades e taxas, Mas isso é totalmente pessoal. A parte boa é que muito raramente um jogo que sobrevive, Dessa forma eu preciso implantar um pay to win. Eu disse raramente porque a gente já viu isso acontecer em alguns casos, né Astélia? Mas certamente é um ponto positivo pro jogo. Tá Charles, mas e aí? Você acha que vai ser um wall killer finalmente ou só mais uma ameaça? Me baseando em tudo que foi mostrado até o momento, Eu acho que esse status chamou e ainda vai chamar mais atenção pro novo concorrente. O que sim, pode ser uma grande ameaça ao World of Warcraft. Isso principalmente pelo fato de que após o lançamento de Shadowlands, Os veteranos vão estar entre um jogo novo e tendo sua história feita do zero literalmente, Ou optar pela versão clássica do WoW, Que tem exatamente as mesmas coisas que eles já viram um dia. Isso com certeza é uma bela cartada na mão da Intrépid, Que conseguiu mais atenção do que provavelmente esperava conseguir. Ainda assim eu mantenho ambos os pés no chão, Sem dar tanto espaço pro hype, já que a gente viu isso acontecer com o New World. E apesar da Amazon tá fazendo um bom trabalho nos ajustes finais antes do lançamento, A expectativa que rolou nos últimos dois anos foi algo bem pesado. Então seria bacana que os desenvolvedores de Ashes sonhassem sim com um lugar no topo do gênero, Mas tomando um cuidado milimétrico com comparações indevidas e coisas que eles não vão conseguir cumprir, Ou suprir no caso de receber de portas abertas membros de vários outros jogos que estão no mercado durante todo esse tempo. Ashes of Creation vai ter o seu primeiro alfa ainda na metade de 2021, E provavelmente termine o ano com um teste beta fechado, Também pra quem adquiriu o game de forma antecipada. E vou deixar os requisitos na tela pra vocês também, caso estejam curiosos, Lembrando que esses são estimados e nos finais. E vocês, acham que o lançamento de Ashes of Creation é uma revolução nos títulos do gênero? Não sei. Que muita gente vai abrir mão de games que jogam há anos pra experimentar uma nova aventura, Mesmo ela tendo um preço, quero muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. No mais, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado dessa breve análise, E concordar ou não com ela é um direito de vocês. Se puderem, por favor, ajudar com o like, compartilhamento ou até dislike, eu agradeço demais. Isso ajuda o YouTube a mostrar o conteúdo pra mais pessoas. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!